Hoje nós vamos ver um trabalho que ajuda crianças no desenvolvimento educacional. Por exemplo, quem tem dificuldade de aprendizado na escola é encaminhado ao CAEMA, que é o Centro de Apoio Educacional Especializado e Multidisciplinar. Então vem comigo para você conhecer, tá? Vitória é uma garota tímida de apenas 7 anos de idade que vem passando por barreiras na fase de alfabetização. Aprender a ler e a escrever não é tarefa fácil. E para algumas crianças se torna ainda mais complicado quando elas carregam marcas profundas que interferem no aprendizado. O CAEMA, Centro de Apoio Educacional Especializado e Multidisciplinar aqui de Aracatuba, tenta mudar essa realidade. É uma parceria da Secretaria de Educação com a Secretaria de Saúde. É um trabalho articulado que vem subsidiar o processo de aprendizagem das crianças nas unidades escolares. E basicamente com aquelas crianças que apresentam alguma dificuldade, ela acaba tendo o apoio terapêutico dentro do CAEMA. E é aqui que Vitória vem conseguindo ajuda para melhorar o desempenho em sala de aula. Ajuda as crianças um pouco na aprendizagem da escola, né? E um pouco que ajuda as mães, por causa da dificuldade das crianças em casa. Em torno de 100 crianças entre 5 e 11 anos de idade são atendidas por psicólogos, fonoaudiólogos e pedagogos. Muitas vezes, os obstáculos que elas enfrentam têm relação com a parte emocional. As crianças que chegam são crianças com dificuldades escolares. Dificuldades na escrita, dificuldades na fala, no processo de aquisição da leitura. E que muitas vezes, o problema emocional, o problema fonoaudiológico, ele vem atrapalhando, bloqueando algum momento da aprendizagem. Com a fonoaudióloga, Fernando solta a voz para melhorar a fala. Câmera. Isso. O trabalho nessa área também envolve a escrita. O trabalho aqui da fonoaudiologia, ele se divide basicamente assim, em fala e escrita, tá? Aqui no CAEMA, nós somos em duas profissionais da área de fonoaudiologia. Eu trabalho mais com a parte da fala e a outra fono com a parte de escrita. Nesta outra sala, são as brincadeiras por meio de jogos lúdicos que os pequenos aprendem. A gente trabalha com uma técnica, que é a ludoterapia. Então, seria a terapia através do jogo, através do brinquedo. Porque, diferentemente do adulto, a criança não vai chegar aqui e verbalizar o que ela está sentindo. Então, eles manifestam isso através dos jogos, dos brinquedos, da interação no grupo. E a partir daí que a gente faz a intervenção. O apoio da família é super importante em todo esse processo. Pais, avós, tios, quem traz as crianças mantém boas expectativas em relação ao trabalho desenvolvido pelo CAEMA. A expectativa da gente está sendo... Minha mãe trouxe já uma vez e ela gostou bastante. Eles chegam falando muito bem, eles chegam conversando, falando que fez atividades, que fez isso, que fez aquilo. Então, a expectativa da gente é muito boa para que ele consiga suprir essa dificuldade que ele tem. A frase de Augusto Cury, estampada nesta sala de reuniões, expressa bem a visão da entidade. Educar é semear com sabedoria e colher com paciência. É muito importante poder trazer uma equipe junta, articulada, discutindo essas dificuldades. Como diretora de escola, que é o meu cargo, eu vejo essencial ter esse espaço, ter esse local onde nós podemos dar esse suporte, esse apoio para as ações educacionais. É muito gostoso trabalhar com eles. O retorno é muito grande. Vê a evolução deles também? Sim, cada alta que a gente dá não tem preço.